O primeiro sol de sempre e diferente a cada dia, porque aqui a gente cria, faz arte, na cidade que virou o celeiro do novo e que agora tem outro clima, que anima a nossa história, com as pessoas no centro das atenções, com as emoções de música, dança, cultura, carnaval, tradição, folia de rua, festa sua, é por isso que o carnaval de boa só existe aqui em João Pessoa, a cidade criativa, todo dia, cidade que inspira a alegria. Obrigado.